Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está no ar mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços, Novos Rumos, aqui através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, o programa, como você sabe, Novos Rumos, é de informação, cultura e prestação de serviços. E traz sempre um tema muito especial, importante para nós e um convidado especial e especialista no tema. O tema de hoje diz respeito a todos nós. Verão, riscos e perigos no verão e hoje particularmente a respeito do campo da oftalmologia. Quais os riscos para os nossos olhos e para a nossa visão no tempo do calor, não só no verão, mas em todo o tempo de calor que nós vivemos ao longo de todo o ano? O nosso convidado, você já conhece, gosta muito dele, costuma participar muito e você está convidado a fazê-lo também a partir de agora, através do nosso 3386 1400, para deixar sua contribuição, sua participação e fazer sua pergunta ao nosso convidado, que você já conhece. Se ele volta novamente agora, Edgar Abreu, que está nas linhas. Alô, Edgar? Alô, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por aceitar mais uma vez o convite para participar do nosso Novos Rumos. Você sabe, amigo ouvinte, lembra dele? Ele é oftalmologista, é especialista em catarata e cirurgia de miopia. E ele vai conversar conosco a respeito dessas questões dos riscos nesses tempos de calor. Obrigada, Edgar, por estar aqui conosco mais uma vez. É sempre um prazer participar do teu programa. Você sabe que a gente está sempre pronto a colaborar, ainda mais quando o programa tem um objetivo tão bacana como o teu, que é sempre prestar serviço e bem-estar à saúde das pessoas que são os teus ouvintes. Exatamente, e os seus também, né? Olha só, Edgar, nesses tempos de calor, de verão, etc., as pessoas vão muito à praia, elas suam, estão expostas ao sol. Quais são os perigos que nós corremos quando fazemos isso sem os cuidados que você vai nos ensinar? Eu vou aproveitar a tua introdução para falar de uma coisa que é pouco difundida. Quando a gente vai à praia, normalmente a gente bota um óculos escuro para proteger a vista, né? Isso. Só que quando a gente coloca o óculos escuro, o que que acontece? A pupila, quando você vai à praia normalmente, a pupila fecha. A pupila é o nosso diafragma do olho, né? E ele regula a entrada de luz no olho. Quando a pupila fecha, ela fecha muito mesmo. Então, entra pouquíssima luz no olho, o suficiente só para a gente enxergar. Na hora que a gente coloca o óculos escuro, a pupila abre bastante, possibilitando a entrada dos raios ultravioletas, que fazem dano tanto para o cristalino, fazendo, por exemplo, a catarata aparecer mais cedo, como para a retina, onde pode dar alterações na retina e degenerações. E aí, o que que a gente preconiza? O uso de lentes polarizadas, porque as lentes polarizadas têm 100% de proteção contra os raios UVs. E isso é uma coisa que é importante, porque o raio UV é o raio danoso. E a lente polarizada, ela tem, vamos dizer assim, três coisas muito interessantes. Além de oferecer 100% de bloqueio dos raios UV, ela anula os reflexos do Sol. Então, ela aumenta a nitidez da visão, te dá mais conforto, ela elimina os clarões na estrada ou na água. E por aumentar o contraste, ela aumenta o contraste, ela melhora a visão. E esse negócio que eu falei de eliminar clarão na estrada ou na água, é interessante. Por exemplo, você está num barco, você está sem o óculos polarizado. Você coloca um óculos polarizado, aquela superfície da água que te parecia algo inacessível, porque o reflexo não dá para você ver além da superfície. Ao colocar a lente polarizada, você vê dentro da água. Por isso, nos campeonatos de pesca, você não pode usar a lente polarizada, senão você vê o peixe na água e joga a isca em cima do peixe. E aí você, na competição, já está com vantagem. Está levando vantagem. E falando em segurança, no Rio de Janeiro, por exemplo, você está andando na rua. Você está com um carro com vidro fumê do teu lado. Você olha para o carro do lado, você não sabe se tem uma pessoa, se tem ciclo, se alguém está dentro do carro, se está armado e se não está. Se você colocar uma lente polarizada, quando você olha para o carro do lado, você vê todos os ocupantes do carro ao lado. E o que é mais interessante, a lente polarizada, ela não é uma lente só para você usar para ir à praia. A lente polarizada, você pode usar com grau. Então, você pode fazer uma lente polarizada com grau, você tem, por exemplo, 5 de miopia. Aí você não pode ir à praia e botar só um óculos escuro, porque quando você bota um óculos escuro, você não enxerga nada, porque você fica sem o grau. Então, você pode fazer um óculos polarizado com 5 de miopia para você ir à praia. Então, você tem um óculos que vai te proteger dos raios ultravioletas, vai te melhorar a visão, vai tirar os reflexos e vai possibilitar você ter uma visão. Por quê? Porque você colocou o grau efetivo que você tem. E como é que funciona? Isso que é o mais legal. Como é que funciona a lente polarizada? Ela tem uma forma de trabalho interessante. Ela funciona na vertical e os raios solares refletem na horizontal. Então, como ela funciona anulando a vertical, quando vem o raio na horizontal, há um equilíbrio. E a lente normal escura não faz isso. Então, quando você coloca uma lente escura normal, você tem, digamos assim, uma melhora, né? Você tem uma melhora porque você está protegendo o olho. Mas você tem basicamente o quê? Redução do brilho e um pouco de proteção UV. Mas a lente polarizada, ela aumenta o conforto, ela elimina o ofuscamento, aumenta a nitidez, dá uma real percepção de cores e elimina muito daquele brilho. Então, por exemplo, você está na praia, bota uma lente polarizada, você olha para o céu, você vê nuvens que quando você não coloca lente polarizada, você não vê. Porque quando você elimina aquele monte de, vamos dizer, de distorção da luz solar, você acaba tendo uma visão um pouco mais longe. Aí você acaba vendo coisas que normalmente você não vê. Por quê? Porque são tantos os raios refletivos na praia, ou em lugar de muita claridade, num deserto, por exemplo, que você tem, vamos dizer, um embaçamento da visão em função de todos esses clarões. Quando você elimina isso com a lente polarizada, você tem uma visão muito melhor. Então, é uma lente que é interessante e você não vê ninguém falar por aí da lente polarizada. Não, nós nunca tínhamos ouvido falar. Aliás, o nosso operador, nosso amigo Rubem, está aqui perguntando se é cara essa lente. Ela é um pouquinho mais cara do que a lente escura normal. Mas, por tudo que ela oferece... Pelos benefícios, vale a pena, não é isso? Vale a pena. Eu sempre digo, os olhos são fundamentais. Tudo que você vê, o primeiro sentido que a gente usa é a visão. Os olhos são a janela da alma. Então, você olha para alguém, você conhece alguém. A primeira coisa que você vê é no olhar. Depois é que você tem a emoção, você tem o sentimento, mas tudo é olhar. Então, tem que investir na visão. E você vê gente que vai no camelô comprar ocologia de camelô. Agora, você vê se tem cabimento. O sujeito compra o... E gente, às vezes, de nível universitário, pessoas de bom padrão. Ah, porque eu estou com pressa. Tudo que você não tem tempo, já dizia o filósofo, tudo que você, indo para a tua área, tudo que você não prioriza, é porque não te interessa. É porque você não dá valor. O que você dá valor, você encontra tempo. Então, tem que encontrar tempo para investir no olho, na visão. Por quê? Porque, simplesmente, é um dos nossos sentidos mais importantes. Isso. Edgar, então, nós estamos aqui... Bom, já temos aqui a primeira participação. É do Rubens, nosso amigo aqui, o nosso operador. Ele diz assim, os meus óculos são do tipo antireflexo. Que é um excelente óculos. É. Está vendo, Rubens? E aí, ele está dizendo, o que que os óculos podem... O que ele pode... Assim, o que você, Edgar, pode falar sobre esta lente. Já acabou de dizer, Rubens, é excelente. A lente antireflexo é excelente. Só que se você estiver, por exemplo, numa situação de praia, a lente antireflexo, ela não vai te dar o conforto que uma lente polarizada dá, por exemplo. Tá? Agora, como a lente polarizada é uma lente para uma situação de muito sol, por exemplo, quem dirige muito uma estrada, vale a pena ter um óculos com lente polarizada, por quê? Porque você vai ter muito mais conforto, muito mais nitidez e outra coisa, muito mais segurança, porque você vai ter uma visão um pouquinho melhor do que a visão normal. Por quê? Porque você está eliminando todas as distorções. Isso. Mas, por enquanto, o Rubens pode ficar tranquilo com as lentes antireflexo. Está muito bem servido. Hein? Está muito bem servido. Está muito bem servido, né? Mas se ele for bem curioso, bem fofoqueiro, ele pode querer mudar para a polarizada, hein, Edgar? É. A polarizada só tem um problema. À noite, você vai ter que botar teu óculos normal porque ela escurece um pouco. Embora eu tenha clientes que gostam tanto da lente polarizada que usam até de noite, mas ele escurece mais o ambiente. Não é indicado o uso à noite. Embora, como eu digo, tem gente que fica tão viciada na lente polarizada que quer usar à noite. Mas ela é uma lente para usar em condições diurnas, e não noturnas. É, mas são exagerados esses, né? São exagerados. Então, Edgar, para início, assim, da nossa conversa, praia poluída... A praia, por exemplo, tem que tomar cuidado, por quê? Não, deixa eu... Vamos só agora recapitular para o nosso ouvinte. A praia, você vai à praia, se ela não estiver poluída, que é um absurdo, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas hoje você tem isso pela internet. Você sabe as praias que estão boas para frequentar. Aí você vai à praia, usa óculos escuros. Se você não usar óculos escuros, você também está se arriscando, não está? É, é uma coisa que é comum a gente pegar no verão. O sujeito vai à praia, às vezes vai até, até bota um bonezinho e tal. Mas às vezes o cara é aquele cara que não está acostumado a vir ao Rio e tal. Eu pego muito isso. O cara que vem de Minas, vem para o Rio, aí vai na praia, passa o dia na praia e tal, aí chega aqui queimado, que nem um camarão todo ardido, mas lacrimejando pra caramba. Ele me diz, doutor, eu fiquei na praia, fiquei igual um camarão, mas olha o meu olho como está lacrimejando. O que que acontece quando o sujeito fica na praia há um tempão e não tem nem costume de ir à praia. Isso é muito frequente. E sem usar óculos, é isso? Sem usar óculos. É, sem usar óculos escuro, ele protege. Mas o que que ele faz? Ele queima o epitélio corneano. Porque quando você está na praia, o reflexo do sol, tanto na água quanto na areia, também atinge o teu olho. Não é só o sol que vem direto para a córnea, não. O que reflete na areia e o que reflete na água. Aí, essa exposição prolongada ao sol, fazendo, vamos dizer assim, uma inflamação desse epitélio da córnea, dá uma erosão ou uma coisa que a gente chama de seratite. E como a córnea é ricamente vascularizada, o que que acontece? A pessoa acaba tendo uma dor danada, um lacrimejamento forte e um embaçamento. E aí ela tem que ficar, às vezes, tem que botar a pulmada e fechar o olho por umas 24 horas e tal, o que é desagradável, a beça para uma pessoa, né? Aí fica para poder regenerar esse epitélio corneano. Então, procurar quando tiver aí à praia, botar um bonezinho, se possível, botar um óculos escuro, se for ficar na areia, sentadinho, batendo papo com a namorada, com uma amiga e tal. Enfim, ter uma condição ou então ficar embaixo de uma barraca para não se queimar demais e ter cuidado com isso. Por quê? Porque tem gente que também usa lente de contato e a lente de contato na praia, você tem que ter muito cuidado também. Por quê? Porque esse calorzão todo, ele resseca também. E a lente de contato, ela é trabalhada para ficar o quê? Numa superfície que esteja molhada. Então, também temos, nessa época de verão, muita gente que abusa, abusa a lente de contato. Se vai na praia, o melhor é no lente de contato. Se não tiver outro jeito, leva um colirizinho de lágrima e pinga umas gotinhas para poder, vamos dizer assim, lubrificar melhor essa lente. Com que período a cidade, Edgar? A cada duas horas, a cada três horas ou quando se sentir desconfortável? Eu acho que por um dia desse sol que fica a 40 graus, eu acho que a cada hora você pode pingar uma gota do colirizinho se você tiver de leite na praia. Sim. Agora... Com um golezinho, às vezes embaixo de uma barraca e tal, para a gente ter cuidado para depois, porque eu sempre digo que no olho, tudo que acontece, depois a gente se arrepende muito. Por quê? Porque a dor é grande. Certamente. O desconforto é grande. Isso. Agora, Edgar, você... O que nos aconselharia quando nós tivermos que fazer a escolha no caso de comprarmos óculos escuros? Bom... Como é que a gente escolhe óculos escuros? É, você tem que ver, porque você tem que ver, porque as pessoas que já têm costume de usar óculos escuros, normalmente elas já têm uma cor que elas preferem. Tem os indivíduos que preferem o marrom, tem os outros verdes, tem os indivíduos que preferem o cinza. Então, você já tem que ter noção de qual o que você gosta mais. Quando o paciente me pergunta, é usuário de primeira vez, eu costumo indicar o marrom, que eu acho o mais neutro, tá? É o mais usado, é o mais comum, tá? O cinza e o verde, eles vêm logo depois. Então, você vai comprar um óculos escuro, nunca comprou nenhum, utiliza o marrom que é o mais comum. É isso que você vai, passa na rua, vê ali na vitrine, é o Ray-Ban que tá ali, né? O Ray-Ban, por exemplo, aquele Ray-Ban que você vê na vitrine, só pra dar uma dica, quando você vê o Ray-Banzinho escrito Ray-Ban... O Ray-Banzinho é verde, né? É, tem o verde e tem o marrom. Aí, quando você vê o Ray-Banzinho escrito na lente, tá lá, Ray-Ban, é porque ele não tem polarizado. Como é que você sabe que a lente é polarizada no caso do Ray-Ban? O Ray-Ban bota um Pzinho do lado. Então, vê lá, Ray-Ban P. Quando você vê Ray-Ban P, é P de polarizado. Ah, tem. O oftalmologista não sabe isso, por isso que eu tô colocando, porque eu ouvi de saber. Quando ele estiver olhando uma lente Ray-Ban e tiver lá Ray-Ban escritinho e do lado um Pzinho, aqui P é polarizado. É nossa lente mágica. Isso. E no mercado nacional, o líder que faz lentes para óculos com grau de polarizado é o laboratório Esilor e o nome da lente é Xperio. É X-P-E-R-I-O, Xperio. Então, você, quando vai fazer um lente polarizado com grau, você vai fazer uma lente Xperio, que é o nome da lente. Sim, tá certo. Então, você vai lá, faz a lente, pode ser o óculos multifocal, pode ser um óculos de visão simples. Num óculos só para perto, não tem porquê, porque o óculos só para perto você usa em ambiente fechado, não vai ter luz solar. Então, o Xperio é um óculos que você pode botar para longe ou em multifocal para uso em questão de sol. Então, fica aí a dica, porque é uma coisa muito pouco conhecida. Então, tem gente que nunca ouviu falar de lente Xperio. Exatamente. Agora, Edgar, seguindo aqui as nossas linhas de raciocínio, isso diz respeito à proteção dos olhos com os óculos escuros. Agora, quando a praia está poluída e a pessoa mergulha... A praia poluída, eu acho que a pessoa não deve nem ir à praia poluída, porque, olha, você já tem risco de pegar conjuntivite. Conjuntivite no verão é uma coisa... Já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Acontece muito por causa que dá alta temperatura. Então, você vai numa praia poluída, a praia normalmente já tem cocô de pombo, às vezes cocô de cachorro, já é um lugar meio complicado, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, quem tem lesão de pele, não deve nem à praia, por quê? Porque ele pode complicar a lesão. Então, você imagina, você vai num lugar que já está poluído, é muito complicado. Então, o ideal é você, sabendo, né, pela internet, dar quais as praias que estão boas para você ir naquele dia. Você dá, tá bom o Leme, tá bom o posto 6, tá bom o Ipanema, tá bom o posto 4, 5 da Barra. Então, procurar esse tipo de orientação, por quê? Porque a praia poluída faz um mal danado. Você, muitas vezes, não sabe nem do que que é a poluição. O cara dá que tá poluída, mas você não sabe nem do que que é. Sim, mas por hipótese, Edgar, uma pessoa não sabe, está distraída, não sabe, entrou na praia poluída. Quais são os riscos? É o quê? Infecção nos olhos? Você diz que entrou na praia, tá na areia ou entrou na água? Entrou na água. Bom, na areia, nós já sabemos que há esses riscos até que você acabou de anunciar. Agora, na água, a pessoa entra na água e não sabe que a água está também, digamos, com um índice significativo de poluição. Pode ser até quando o formato cai. Pois é. Então, o que acontece? A pessoa contrai uma infecção de córnea de quê? Não, exatamente. Você pode entrar na água e nem mergulhar. Você pode entrar na água e ficar ali na beira e tal. Agora, se você mergulhar e vier a pegar alguma coisa, pode nem ser exatamente algo tipo de conjuntivite ou coisa similar. Vai depender do que é aquela poluição para você saber o que você vai contrair. De qualquer forma, se você tiver algum problema ocular, você vai ter que procurar um especialista até para ele ver o que aconteceu. Você pode fazer uma inflamação no olho por ter tido contato com uma... Vou te dar um exemplo. Uma praia que está poluída porque teve um vazamento de uma plataforma e vem alguma coisa de petróleo e vem por ali aquela coisa de petróleo. O petróleo, ele é corrosivo para a córnea. Então, ele pode dar uma ceratite como se fosse aquela queimadura que eu falei que você fica submetido a sol muito tempo e queima a córnea. Uma substância que seja... Uma substância química que agride a córnea pode dar uma queimadura de córnea. Mas, por exemplo, você pode dar sorte se você está com uma imunidade muito boa mergulhar e ter coliforme fecal e isso não vai fazer nada na córnea. Mas, em compensação, você pode pegar uma diarreia, pode ter uma virose, enfim, pode ter algum problema. Então, a gente tem que ficar atento para saber o que você está sentindo depois que você foi à praia. Não dá para a gente ter noção de o que vai acontecer se for na praia poluída. O que dá para dizer é o seguinte, se tiver alguma coisa importante que sentir que o olho está complicado, procura logo um especialista, não faz isso como eu falei antes de comprar óculos no camelô, porque o óculos de camelô é óculos pronto, ele vem com o mesmo grau dos dois lados e a maioria das pessoas tem um pouco de astigmatismo, o grau do olho do outro é diferente. Então, a mesma coisa, a gente tem que pensar, eu tenho que cuidar dos meus olhos, por quê? Porque o meu olho é fundamental para a minha vida. Se eu estiver vendo mal, o meu padrão, o meu conforto, toda a minha escala vai ser afetada. Então, é isso que a gente tem que sempre priorizar. Você vai na praia, teve algum problema no olho, não espera daqui a dois dias para ver, vai no oftalmologista no mesmo dia. Imediatamente. Procura uma emergência, tem no Rio umas quatro emergências, tem uma na barra, tem duas em Botafogo, tem três em Botafogo, tem uma na barra. Então, você não tem dificuldade de conseguir emergência, todos os planos de saúde têm emergência. então, é ver logo. Por quê? Porque toda vez que você dá a chance de alguma coisa complicar, é muito mais difícil tratar uma complicação do que uma coisa inicial. É claro. Agora, Edgar, e o suor? O suor pode atingir, pode consistir em algum prejuízo, algum desconforto? O suor, geralmente, é salgado que vem com o sódio. Então, o suor, ele arde quando cai no olho. Mas o suor, vamos dizer, em linhas genéricas, não faz... Nenhum problema. Muito problema. Tanto que você vê que os jogadores de tênis, eles colocam normalmente uma fita na testa para o suor não cair no olho para eles poderem jogar com mais conforto. Então, o suor, na realidade, o que faz é isso, ele traz sal para o olho. É só desconforto. Isso. Tá. Só para nós encerrarmos aquele assunto da lente de contato, você falou sobre a compra de óculos lá nos camelôs e que algumas pessoas também compram em óticas sem uma receita do oftalmologista. Porque quando você vai usar a lente de contato, primeiro, a lente de contato pressupõe duas coisas fundamentais. Você conseguir tirar e botar lente e você suportar a lente no olho. Quando você vai comprar lente na ótica, o vendedor não te fala nada disso. Ele pega uma caixinha, te dá uma caixinha e fala, olha, a sua lente é essa daqui. Ele vai, geralmente, pela receita do óculos normal, tá lá o óculos 3 de miopia. Ele vai lá, pega uma lente de 3, te dá e acabou. Ele não tá nem aí. Só que se você vai fazer isso com alguém que é um contatólogo ou alguém indicado pelo seu oftalmologista, ele, primeiro, vai te ensinar a colocar e tirar a lente. E vai ver se você suporta a lente. Então, se você não suportar a lente, ele nem vai te vender a lente. Ele faz, a gente chama isso de teste de lente de contato. Aí, ele bota a lente lá em você meia hora, deixa você sentado ali na sala de espera, você vê ali uma televisão e tal, daqui a pouco ele te chama, observa, o olho não tá vermelho. Agora, na ótica, não tem nada disso. O cara não vai abrir uma caixa de lente e botar uma lente no teu olho. Isso, o contatólogo tem. Então, ele vai te vender uma lente, ele chega em casa, bota a lente, com meia hora, teu olho tá vermelhão, tu não consegue usar lente, você já comprou um kit pra seis meses, por exemplo. Aí, vai ter um prejuízo anado. Então, pra lente de contato, principalmente a primeira lente de contato, pra você não queimar o teu filme e, às vezes, não conseguir usar um troço por ter sido mal conduzido. A primeira parte de lente de contato é fundamental você conseguir saber se você tem habilidade pra tirar e botar lente e se você consegue suportar lente no olho. E uma coisa que é importante dizer também, tem muita gente que faz isso, ah, doutor, eu quero ter uma lente de contato só pra botar quando tiver que ir a casamento. Mulher tem esse lado, né? Só pra ir no casamento. Aí, ela fica, às vezes, seis meses sem usar lente. Ela vai no casamento, bota a lente e fica oito horas na lente. Porque ela vai, se arruma, se maquia, aquela coisa toda, bota a lente, aí ela sai de casa, vamos dizer, cinco da tarde, o casamento é seis, aí a recepção vai ser de oito à meia-noite, então ela fica, aí ela chega em casa duas da manhã e ela fica oito horas com a lente e não vinha usando a lente nunca. Só que o olho, ele tem um problema com memória. Então, se você botar uma lente oito horas, você corre risco de fazer uma lesão na córnea porque o olho não está mais acostumado com a lente. Então, quando você estiver aqui num casamento, o que você faz? Você pega a lente na segunda, bota dois horas. Na terça, bota quatro horas. Na quarta, você bota seis horas. Na quinta, tu bota oito horas. Na sexta, você repete oito horas. Aí, no sábado, tu pode usar a lente dez horas que o olho já vai ter feito memória. Mas, se você pega a lente no sábado e mete oito horas direto, você pode ter uma lesão. Por quê? Porque o olho não está mais acostumado. Aquilo atua como um corpo estranho no teu olho. Então, isso é muito importante. Eu pego muito cliente aqui que vai, compra uma ótica que alguém deu uma dica, vai na ótica tal, compra essa lente para o casamento. Aí, a pessoa vai no casamento, no dia seguinte, está aqui, nem no dia seguinte, que às vezes no sábado, vem aqui na segunda e passa o fim de semana do cão por causa disso, por causa do problema de ter usado a lente, vamos dizer, uma vez só e com um tempo muito grande. Isso. Edgar, nós já estamos aqui com as participações de nossos ouvintes. Nós vamos agora para o nosso breve intervalo. Nós lhe pedimos que, por favor, permaneça na linha. E, amigo ouvinte, você também permaneça conosco. Pode continuar a enviar a sua participação, fazer as perguntas para o nosso convidado de hoje, doutor Edgar Abreu, oftalmologista, que conversa conosco sobre perigos, riscos, com o calor para a nossa visão e para os nossos olhos. Até já, fique conosco, nós voltamos em um instantinho. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Conto Vale. Alô, amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa é Novos Rumos e traz hoje, mais uma vez, para a nossa alegria, o doutor Edgar Abreu, oftalmologista, especialista em catarata e cirurgia de miopia. E nós estamos conversando sobre riscos, perigos, agora com o período do calor, que evidentemente vai além do verão, período oficial, digamos assim. Edgar, você está na linha? Estou, claro. Isso, ótimo. Vamos conversar com os nossos ouvintes? Claro. Maria José de Olaria, um abraço para você, Maria José. Edgar, quem já operou a catarata pode usar essa lente polarizada? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. A lente polarizada, ela independe de você ter lente hidrocular ou não. A lente polarizada, ela atende a qualquer usuário. Perfeito. Luiz da Ilha do Governador, abraço para você, Luiz. Ele diz, o que os olhos não veem, o coração não sente. Há alguma explicação oftalmológica a respeito, doutor Edgar? Aí a gente vai entrar pelo terreno da filosofia. Pela filosofia. Da filosofia. Pois é, mas acontece, você já falou sobre isso poeticamente, não é? Exatamente. Os olhos são a janela da alma e que nós primeiro entramos em contato com a realidade objetiva pela visão. Depois é que a gente aprofunda, né? Isso. Mas não é? O Luiz da Ilha ligou já duas vezes. Outro abraço para você, Luiz. O que o senhor acha, doutor Edgar, o que o senhor pode nos orientar sobre a retinoplastia e o perigo do AVC? A retinopatia é uma das três maiores causas de cegueira. As três maiores causas de cegueira, eu já abordei isso no programa anterior teu, se não me engano o último. Elas são a retinopatia diabética, o glaucoma e a DMRI, que é a digestão macular relacionada à idade, que é um problema seríssimo a partir dos 50 anos no mundo atual. E aí, o que acontece? A retinopatia diabética, ela é a função total do diabético que o indivíduo tem. Então, a retinopatia diabética, muitas vezes, ela, vamos dizer assim, quando ela aparece, ela tem um desenvolvimento progressivo. Mas ela, quando cuidada no médico, quando cuidada no oftalmologista, ela é muito melhor controlada. Você não controla quando você vai ter a tua retinopatia diabética. O que você pode controlar é, se você tiver um diabetes muito melhor controlado, suas taxas muito melhor controladas, se você não abusar de doce, nada disso, você vai levar muito mais tempo para fazer uma retinopatia diabética. Então, às vezes, eu tenho pessoas que eu trato que ficaram diabéticos com 14, 15 anos, com 30 anos de diabetes, que têm uma retinopatia diabética incipiente. E tem pessoas que começaram o diabetes aos 40 e, por serem pessoas mais indisciplinadas, têm uma retinopatia diabética muito mais adiantada. Então, é muito fruto a questão da retinopatia diabética. Da prevenção que você faz com o diabetes. a seriedade do tratamento. Isso. Levar a sério o tratamento. Saber que, para você ter uma visão boa na diabetes, você vai ter que abrir mão de certas coisas que te davam um prazer muito grande na alimentação antigamente. Mas tem que pensar primeiro no prazer da visão. Edgar, ele aqui, pela pergunta que ele faz, parece que ele está vendo ou está indagando sobre uma possível relação entre retinopatia e o perigo de AVC. Existe essa relação? Olha, a questão é a seguinte, o AVC, ele é promovido por um extravasamento de sangue, né? Geralmente, esse extravasamento de sangue é uma isquemia, começa com uma isquemia e esse extravasamento de sangue, ele é muito mais fácil se a pressão estiver mais alta. Mas, a retinopatia diabética promove uma maior permeabilidade vascular porque ela fragiliza o vaso. Então, é evidente que o indivíduo que não tem diabetes, ele tem um vaso mais íntegro. Então, o indivíduo que tem diabetes, ele vai ser mais propenso a ter um AVC. Por quê? Porque ele já tem o vaso mais danificado, o vaso dele já vai ser um vaso menos íntegro. Então, não é que tenha uma relação direta do AVC com a retinopatia diabética, mas a retinopatia diabética fragiliza mais o organismo. pode criar condição, é isso? Pode criar uma condição para... Exatamente. Então, por exemplo, você tem que, por exemplo, eu, com 58 anos, eu comecei a tomar esse ano um AS prevente, por quê? Porque o meu pai é cardiologista, falou, filho, você já está na idade de tomar um AS por dia para evitar agregação plaquetária e tal para prevenir o AVC. aí ele me falou para começar e eu comecei esse ano. Tenho colegas que começam com 55, alguns com 60 e tal. Então, essa questão é justamente o quê? Para tentar evitar essa questão do AVC. Agora, a retina, a diabetes, ela complica e não é só o AVC, ela complica tudo. Tudo que você tem de doença, você sendo diabético, é mais difícil... Agrava-se. Agrava-se. Então, o diabético, ele tem que ser aquele cara que ele tem que andar em cima de ovos. Ele tem que tomar um cuidado muito maior porque, para ele, qualquer coisa que ele tiver, por causa do diabetes, agrava. Isso. Selma Maria, um abraço para você, Selma. Doutor Edgar, qual é a causa da displopia, é isso? Visão dupla? Diplopia. Hein? Não é displopia, diplopia. Diplopia, tá? É porque está aqui escrito assim. Diplopia, visão dupla e qual é o tratamento? Tem cura? Uma das causas de diplopia. Às vezes, eu pego um cliente que chega aqui e está com uma diplopia e você procura a causa, não acha, não acha nada. E aí, você pode até, geralmente, eu encaminho ao neurologista para ele fazer exames e tal, mas uma das coisas que dá diplopia é quando você não sabe que tem diabetes e está com a taxa alta e você aparece no consultório, ah, doutor, eu estou tendo uma diplopia e tal, aí você pede um exame de glicose e o cara está lá com 180, 220 e nem sabia. Então, toda vez que a pessoa tem diplopia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o exame de sangue para ver se não está começando uma diabetes. mais em não sendo ir ao neurologista e fazer alguns exames e tal para ver se acha a causa. Eu tenho alguns tratamentos que dão, vamos dizer assim, uma, geralmente, levam uns 30 dias tomando vitamina B e fazendo isso e tal e melhora. Só que, vamos dizer assim, é precoce eu falar sem saber a origem da diplopia. Sim. Mas a diplopia, ela em alguns casos, ela pode ser até de algum problema muscular do olho. Ou seja, às vezes tem uma situação qualquer que você tem um pinçamento de algum, às vezes um trauma, alguma coisa, você tem um pinçamento de um músculo e você faz a diplopia por aquele pinçamento. Mas isso é em trauma e isso é muito raro. Normalmente, a diplopia, a gente vê vários casos de diplopia no consultório que você não acha a causa e a pessoa dali a pouco passa. E muitas vezes a gente tem a diplopia no início de diabetes. É muito interessante isso e a gente colocando mais uma vez o diabetes na berlinda. Sim. Edgar, quais são os sintomas da diplopia? A diplopia, na realidade, é visão dupla, né? Quer dizer, na verdade, a visão dupla é assim, eu olho para você e vejo dois, Edgar, é isso? É, mas dependendo do ângulo da diplopia, você pode ver o segundo Edgar mais junto ou mais afastado. Vai depender do grau de diplopia que você está. Isso o médico senta você na cadeira e aí manda você acompanhar a mão para cima, para baixo, para direita e para esquerda e ele vendo a movimentação do olho, ele sabe e dá até para medir isso. Agora, o grau de diplopia vai depender do descolamento de uma imagem porque a gente tudo vê dobrado. Se nós temos dois olhos, na realidade, tudo a gente vê dobrado e junta. O grau da diplopia vai depender do ângulo da diplopia. Quando é uma diplopia muito fraquinha, é quase que uma sombrinha, não chega nem às vezes a duplicidade. Como a gente vê na televisão, é isso? Às vezes, quando está com um problema da imagem, é isso? É, como se você estivesse vendo uma imagem um pouquinho para a direita. Que nós dizemos com fantasma na televisão. Isso. Você tem a diplopia bem fraquinha que é um fantasminha. Você tem a diplopia forte que você vê mesmo uma pessoa num lugar e outra pessoa afastada um pouco para o lado. Isso é a diplopia clássica. Tá certo. Agora, isso tem cura, Edgar? Tem. Tem cura, né? Tem tratamento. Então, Selma, tem tratamento. Isso é uma boa notícia. E outra coisa, nas pessoas que o tratamento não resolve, às vezes a pessoa tem uma diplopia que ela não consegue resolver. aí você coloca um óculos com prisma. Ah, sabe. Aí o óculos com prisma, o que o oftalmórdia faz? Ele faz o exame de refração, o exame do grau, e no exame do grau ele coloca o prisma e ele vai movimentando o prisma, dois prismas, até ele, o paciente, não, agora eu não estou vendo mais duplo. doutor. Aí ele receita o óculos com prisma naquele lado que houve desvio. Tá certo. Vamos acelerar um pouco, Edgar, porque, olha, daqui a pouco não vai dar tempo de eu falar de conjuntivite, que é um mal do verão. Exatamente. Também quero falar sobre blefarite e tem o DMRI, né? Isso. Vamos ver, vamos correr um pouquinho. Maria Clarice, em Petrópolis, obrigado, um abraço para você. Gostaria de saber, diz ela, se o doutor Edgar indica cirurgia de miopia com alto grau. Depende. A cirurgia de miopia, ela tem que, ela tem, ela tem algumas premissas. Primeiro, você tem que ter uma corna espessa. Segundo, você tem que ter uma boa curvatura de córnea e mesmo tendo uma boa curvatura de córnea e uma córnea espessa, você não pode ter um grau alto demais. O que é um grau alto demais? Doze de miopia. Doze de miopia não dá para fazer uma cirurgia de miopia e tirar doze. Não vai dar nunca. Então, a cirurgia de miopia, ela funciona muito bem, vamos dizer assim, daquele cara que tem um e-mail, porque geralmente mais um e-mail ninguém opera. Daquele cara que tem um e-mail até o cara que tem uns sete e-mail. De um e-mail a sete e-mail funciona bem. Acima de sete e-mail, já começa a ficar resíduo, pode ficar resíduo. Agora, tudo isso vai depender da espessura da córnea e da curvatura da córnea. Se a espessura e a curvatura não forem ideais, às vezes você não pode fazer nenhuma cirurgia de três e meio. Então, às vezes o cara tem uma... Porque a espessura média da córnea é 535 micra. Então, se o camarada tem, por exemplo, 570 micra, ele já está acima, ele vai poder fazer um grau alto. Agora, um camarada que tem, por exemplo, 515 micra, está um pouco abaixo, ele não vai poder fazer um grau muito alto. Ele vai poder fazer ali uns quatro e tal, não vai poder fazer mais. Então, tudo vai depender da análise de caso a caso. De caso a caso. Cássia da Tijuca, abraço para você. Cássia, onde posso encontrar a lente polarizada e mais ou menos quanto custa? Hein, Edgar? A lente polarizada você encontra em qualquer ótica. É que não é difundido. É engraçado. A lente polarizada ela é ótima, mas você não vê propaganda nenhuma dela. O marketing dela é zero. Então, você vai em qualquer ótica que você for e diz, olha, eu quero fazer uma lente, por exemplo, essa espério que eu falei. Eu quero fazer uma espério. Ah, pô, não. Me dá a sua receita. Dá lá a receita e faz a lente espério. Só vai ter que escolher se quer marrom, verde ou cinza. E você já propôs o marrom, que é o mais comum. É, mas os mais comuns, na realidade, são marrom e verde. Sim. A que a gente vê menos é a cinza. Eu, pessoalmente, acho a cinza feia. Eu gosto mais de verde e marrom. De marrom. Ô, Edgar, você, inclusive, já disse que ela é um tanto mais cara do que a lente comum. É, tipo assim, quantos por cento? Você faz um álcool escuro e saiu a lente do Visão Simples. Uma lentezinha de, vamos dizer, um grau de 3,5 de miopia. Tu vai lá, faz uma lente espério, escolheu verde. Aí, vamos dizer que ficou 400 reais uma lente escura. Se você fizer a polarizada, vai sair uns 650. Tá bem. Então, 50% mais ou menos de diferença, não é isso? Maria José de Todos os Santos, abraço pra você, Maria José. Ela diz, a minha irmã, o doutor Edgar, tem esclerose múltipla e o primeiro sintoma foi a diplopia. A esclerose múltipla é um problema muito sério. A esclerose múltipla, ela é uma doença altamente debilitante. Inclusive, a esclerose múltipla, ela nos obriga a pedir campo visual, porque, às vezes, o primeiro final da esclerose múltipla, curioso isso, é que a pessoa nota um pretinho na visão. Um pretinho na visão em determinado campo da visão. Às vezes, no campo superior, às vezes, no campo inferior. aí, aquele pretinho da visão corresponde, lá no cérebro, a uma área de lesão precoce, que é o início da esclerose múltipla. Aí, quando a pessoa vai e faz a ressonância magnética, aquela área correspondente que a gente quer, o oftalmologista, a gente pedindo um campo visual, localizando o local desse escotoma, né, o escotoma absoluto, que é um ponto preto na visão, você, através do campo visual, você sabe localizar isso, é até interessante, no cérebro. você vai lá para o médico para fazer isso, olha, deve ter uma lesão nessa área aqui do cérebro. O cara vai, poxa, mas como é que você pode saber com o campo visual? E dá para saber. Então, a esclerose múltipla é uma doença degenerativa altamente debilitante e que, se você não fizer um tratamento muito sério, você tem limitações no andar, limitações de força e tudo. Então, a esclerose múltipla, ela tem, se assim, um cuidado muito, muito, muito grande. Você não pode mudar de médico, na esclerose múltipla você tem que ter um médico que te acompanha sempre o mesmo médico e você tem que fazer tudo o que ele mandar. Inclusive, existem mais tratamentos recentes que você toma uma injeção uma vez por semana que você tem um, você controla a doença de uma maneira muito melhor do que há 15 ou 20 anos atrás. Esclerose múltipla, inclusive, leva a óbito muito mais rápido do que normalmente outra doença. Então, a gente tem que tratar ela muito, com muita seriedade. E ela tem a parte dela mais forte que a esclerose ametrófica lateral. que a esclerose múltipla é um grau muito mais forte. Que já levou uma irmãzinha nossa, a presidenta do discípulo Samuel, que ela tinha a esclerose ametrófica lateral. No final, ela dirigia as palestras, ela nem se mexia, botava o microfone para ela na frente, pertinho dela, nem se mexia, só conseguia falar depois, nem falar mais, ela pôde. Sim. Ô Edgar, você quando se refere a essa manchinha no olho com relação à esclerose, não é aquela manchinha que se chama mosquinha. É uma área preta grande. Tá bem, tá bom. Olha, a Selma Maria do Irajá, aquela que nos perguntou sobre a diplopia, visão dupla, ela ligou novamente, Edgar, outro abraço para você, Selma Maria, ela diz, quero agradecer pelo esclarecimento, me confortou muito. Obrigada e Deus abençoe a todos. Obrigada, Selma. Obrigado. Luiz da Ilha novamente ligou, Edgar. Quantas vezes, abraço para você, Luiz, quantas vezes devemos consultar um oftalmologista e atualmente quanto custa uma consulta? E aí ele adianta um pouco. Muitos ouvintes estão satisfeitos de ver nas telas de seus aparelhos os apresentadores deste programa que somos nós. Um abraço. Obrigada, Luiz. Olha, o que a gente preconiza é uma consulta por ano e, por exemplo, para a pessoa jovem que faz faculdade ou que faz escola, por isso eu tenho um movimento em janeiro enorme. Eu digo sempre o seguinte, olha, você que está em faculdade, você que está em curso médio, qualquer curso que você tenha que, vamos dizer assim, que tem uma visão boa, o que é o ideal? Todo curso no Brasil começa geralmente ou janeiro, ou fevereiro, ou final de fevereiro. Na minha época, as férias até fevereiro a gente começava a aula em março. E agora a gente já começa as aulas normais ali no meio de fevereiro. Então eu digo sempre, vem em janeiro, por quê? Porque você muda, faz o seu exame, vamos que você tinha dois de mil pi e passou para três. Aí se você vem em julho, o que que acontece? Você vai ficar o primeiro, mas todo enxergando mal. Então, começou a aula, você antes vem, faz o teu exame, está tudo quites, ah, deu sorte que continuou igual a aula, está bom, está bom, abraço, fundo de olho está bom, pressão está boa, daqui a um ano a gente se vê e tal, mas se tiver que trocar, troca antes de começar as aulas, para você estar sempre com a visão no máximo possível, sob controle, ter o melhor rendimento possível. Então, uma consulta por ano. Agora, isso depende, por exemplo, uma pessoa que tem glaucoma, uma pessoa que tem DMRI, uma pessoa que tem retinopatia diabética, aí ela vai depender do quadro, pode ser trimestral, pode ser quadrimestral, e aí é o oftalmologista que vai orientar. Exatamente. Tá bem, e ele está querendo ainda saber, quanto custa uma consulta atualmente? Olha, isso é meio complicado. Muito relativo, né? Vai depender de bairro, vai depender, por exemplo, uma consulta em Copacabana particular, vai ser difícil você achar por menos de 200 reais. Ela vai estar na faixa de 300, 400, 500. Agora, se você for, vamos dizer assim, no Meia, eu estou falando em Copacabana, Ipanema e Leblon, se for no Meia, já vai ser uns 300. Então, depende muito da área que você mora. E às vezes o mesmo médico, não é, Edgar? Às vezes o mesmo médico. Às vezes até o mesmo médico, ele tem sido diferenciado conforme o bairro. Eu já trabalhei há muitos anos atrás em Bangu. Em Bangu, a consulta era menos da metade que eu cobrava em Copacabana. Exatamente. A Soraya de Santa Tereza, nós temos que correr, daqui a pouco, já não vai dar aula, não vai dar tempo para falarmos do DMRI, viu? É uma pena. É uma pena, pois é, e da Conjuntivite também. Vamos ver. Soraya de Santa Tereza, um abraço para você. Ela gostaria de saber, Edgar, se os óculos de sol comprados em camelô causam muitos problemas. Nós já falamos sobre isso, mas você rapidamente vai... O problema do camelô é que ele não tem compromisso com você, ele não tem compromisso com qualidade. Então, o óculos de camelô pode ser um óculos escuro sem proteção UV nenhuma. Aí você vai comprar um óculos que é escuro e que não tem nenhuma proteção UV. Está levando o gato por lebre. Por que arriscar? Isso. Ela ainda faz uma outra pergunta. Os óculos que têm furinhos na lente funcionam mesmo? Dizem que esses óculos trabalham a musculatura do olho. E com o tempo, eles curam várias doenças, esses óculos. Até mesmo a catarata. E aí, Edgar? Olha, se você vestisse e curasse a catarata, eu não curava tanto. Não, vocês estavam perdidos, oftalmologistas, né? Estariam. Até porque é uma mágica, né? Você bota um óculos cheio de furinhos e cura a catarata. Não, nada disso procede, né? Não. Soraya, nem furinhos na lente, nem trabalham esses óculos, não trabalham a musculatura do olho e nem curam várias doenças, não é isso? Muito menos a catarata. a gente tem que ser realista. Isso. Edgar, vamos falar sobre conjuntivite? Vamos. Conjuntivite realmente é o que mais é no verão, né? Exatamente. Conjuntivite, no olho, claro. Conjuntivite, primeiro, a primeira coisa que a gente vê numa conjuntivite normalmente é o quê? É vermelhidão. Sim. Vermelhidão, lacrimejamento, secreção, ardência, fotofobia, que é problema com claridade, sensação de areia nos olhos e, em alguns casos, até pálpebras inchadas. Então, isso tudo aí, geralmente, três disso tudo estão presentes, pelo menos três estão presentes numa conjuntivite desses todos. Vou repetir, vermelhidão, lacrimejamento, secreção, ardência, coceira, fotofobia, sensação de areia e pode ter pálpebras inchadas. Então, uma coisa que é básica na conjuntivite, você está com conjuntivite, não compartilhe a toalha, fronha, colírio, maquiagem com ninguém. Porque é contagem. ando todo mundo. Aí, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Você quer ver a maneira mais fácil de pegar conjuntivite? Maçaneta. Você não sabe, maçaneta de ônibus, maçaneta de serviço público. Você sabe quantas, quantas centenas de pessoas seguraram naquele lugar, naquele dia? Você acredita que se 200 pessoas segurarem ali, pelo menos duas não vão ter conjuntivite? Então, lavar as mãos, normalmente, é uma proflexia para conjuntivite. E quem tem conjuntivite, tem que lavar as mãos. Por quê? Porque senão, ele vai passar para todo mundo que ele gosta. Porque você não passa conjuntivite para o inimigo. O inimigo fica longe. Você passa conjuntivite para quem? Para a mulher, para o pai, para a mãe, para o irmão, para a tia, para o primo, para o amigo. Então, como é que você passa conjuntivite? Você foi, pingou o colírio no olho, aí, lambrecou a tua mão. Aí, você vai lá, abre a porta para o amigo entrar quando ele chega em casa. Aí, se distrai e aí o amigo é que fecha a porta para você, já se contaminou. Aí, você vai dar um troço para o amigo segurar. Então, o que você tem que fazer? Você acabou de pingar o colírio da conjuntivite no seu olho, você vai e lava a mão. Melhor ainda, quando está com conjuntivite, coloca aquele álcool gel e anda com o álcool gel por ali. Qualquer coisa, tu plimba, álcool gel na mão e tal, chega o amigo com o álcool gel na mão, aí cumprimenta. Cumprimenta o amigo com o álcool, isso mesmo. Eu tenho que ser insetada para não passar. Quando o sujeito vem aqui comigo, eu sempre brinco com isso, eu digo, olha, o problema da conjuntivite é que você passa conjuntivite, é para amigo, não passa para inimigo. Então, uma conjuntivite na escola é um problema. Pode se tornar uma conjuntivite que vai pegar a turma toda. E numa repartição, de repente, a repartição toda vai poder vir a ter conjuntivite. Então, na conjuntivite, deixa o filho em casa, pede o atestado. Está na repartição, pede o atestado, entrega para o chefe. O chefe que foi inteligente vai dizer, pelo amor de Deus, só vem aqui quando estiver curado. Porque se você vier e passar para os outros, em vez de eu perder um funcionário, eu vou perder todo o setor. Então, às vezes, a falta de inteligência, o cara, não, vem trabalhar, você vai fazer falta. Aí o cara vai trabalhar e contamina todo mundo. Então, aí o rapaz, aí o funcionário vai e aperta bastante a mão do chefe, passa bem a mão na mesa do chefe. Pede o chefe. Ô, Edgar, e qual é o tempo de quarentena? Nós estamos, lamentavelmente, encerrando o programa. Qual é o tempo de quarentena para conjuntivite? Normalmente, eu dou atestado para três ou quatro dias. E o tratamento tem uma resolução muito grande a partir de 48 horas. Então, o tratamento, geralmente, eu sempre mando botar compressa de gelo duas vezes ao dia, dez minutos, e o colírio, que eu acho mais indicado, que geralmente é uma associação de corticoide com antibiótico. Só que o problema que tem é que só vende com receita médica. Então, conjuntivite, dificilmente você liga para o seu colega oftalmologista, pede o nome do remédio e vai comprar na farmácia porque não te vendem. Então, o problema é esse. Geralmente, precisa de receita médica, mas se você estiver num lugar que você não tem acesso à farmácia, se você botar uma compressa de gelo ou envolta numa gase dez minutos, duas ou três vezes ao dia, você já melhora muito sem química nenhuma. E aí, você dá a oportunidade de chegar a ir ao oftalmologista. Eu já tive cliente que ficou bom só com isso. Quando veio comigo, já estava bom. Muito bem. Você também, ouvinte, já pode ir se medicando neste particular, porque não há química nenhuma, etc., para o caso de você, enfim, ter o desprazer de contrair conjuntivite. Não é isso, Edgar? É isso aí. Então está. Nós não falamos hoje ainda sobre DMRI. Vamos ficar debendo a DMRI, que é um negócio importantíssimo. Exatamente. E eu também já vou anunciar, sabe o que, amigo ouvinte? Agora, falar com a minha amiga ouvinte. Sabe que a gente não deve usar rímel? Pois é, nem rímel, nem o lápis, né, Edgar? Rímel e lápis dão muita alergia, né? Isso, tá bom. Mas nós vamos voltar a estes assuntos, porque, Edgar de Abreu, nosso oftalmologista, amigo do Novos Rumos da Rádio Rio de Janeiro e nosso amigo, vai voltar aqui outra vez, porque há temas aqui que estão encantados, não é, Edgar? Não saem. Mas eles vão sair. No seu próximo programa, eles vão sair. Muito, muito, muito obrigado, Edgar, por aceitar mais uma vez o convite. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes, um abraço a todos. Obrigado a você por ter nos ensinado tanto mais uma vez e, amigo ouvinte, nós também agradecemos a você por ter nos ajudado a compor mais esta edição do seu programa Novos Rumos de Cultura, Prestação de Serviços e Informação. Nosso grande abraço para você, tenha uma linda quinzena, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos 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 Novos Rumos